Ela só tem que zim Tó terminando, que é para e gastar onda do fundo Manda forte, trepa, trepa, foda Manda forte, trepa, trepa, trepa Foda a voz, resta-rinha Foda a voz, rastareio Foda a voz, brigaia Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Ai me achei Me chama de piranha Tu quer que eu te chamo de que? Fala De piriguete, piriguete Me chama de piriguete Me chama de piriguete Me chama de piriguete Ta faltando pouco de grave ai Viada Me chama de piriguete Me chama de piriguete Então toma seus Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau